É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas se aliente Fica loucone e se joga pra gente Acorda assim pra ele Agora sim pra ele Vai com o bumbum tam tam Vai com o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Da agenda bem fama Meu ri Vai traga o bumbum tam 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 Vem com o bumbum 行 E meu ri Vai traga o bumbum tam 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 Notá, 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 notá A tornado não vai para em 15 segundos aấp! Adicamente a noite Ambassador, man Má 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 Nem Ela está ativando Ela está ativando É o bairro mesmo P BP No fogo É o hieriro Boa É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é liente Fica loucão e se joga pra gente Aparece pra ela Vai pai com o bumbum tom tom Vem com o bumbum tom 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 Vai mexer o bumbum tom tom Vem desce o bumbum tom 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 Vai mexer o bumbum tom tom Vem desce o bumbum tom 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 Vai mexer o bumbum tom 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 Vem com o bumbum tom tom Vem com o bumbum tom tom Anten opening Tente complet paddle Vai mexer o bumbum Bik Asta a chifra O praga O 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 Amém. Amém. Amém.